Bem, eu não vos estou a querer dizer que tenho má mente porque não o tenho. Mas se eu tivesse, sim, era uma gaja. E quem é essa gaja com quem tu ter o lado? Só espero que não seja alguém que nós conheçamos. Conhecê-lo? Não. Não, por acaso não conhecem. Mas pode ser que venham a conhecer um dia. Porque é uma colega minha lá do trabalho, muito querida, muito gira e muito normal. Normalíssima. Olha, isso só não é burra. I know, então é o quê? É burríssimo. Olha, por mim não me chamas de burra, estás a perceber? Mas às vezes me encaixas isso normal. Acho, não acho nada normal. Conta lá. Opa, o que é que tu queres que eu te conte? Paupei nos pormenores. Ai, eu por acaso, um pormenorzito ao outro. Vocês são minhas porcas. Então, olha, eu tinha esta fantasia. Ela também é simples. Então não é? Mas o que é que aconteceu? Opa, o habitual. Mas o que é que é que é o habitual já agora? Eu não quero que esteja para você. Olha, então já viste um filme que por não durar vinte, não está? Nunca. Ai, que mentirosa. Sim, senhora. Vimos as três o mesmo filme e ao mesmo tempo. Mas isso não conta. Nós estávamos bêbadas. Conta, conta. Conta lá. Opa, não há nada para contar. Olha bem. Foi bom. Olha, então o que é que eu vou escolher as oas que lhe há das minhas do anúncio? Então, porque como era a primeira vez, e eu queria que o recemeixe muito bem. O que é que se sente? O que é que isso faz? Uma inenção não é de ser que... Ela também tomou. Ah, que senhora. Ai, eu por acaso nunca tive essa fantasia. Mas quem sabe um dia. Não sou dessas, olha lá para aquele lado. Mas também não é, então. E o teu marido já sabe-lhes tudo. Ai, coitado, meu marido, eu imagino disposto. Olha lá para a estrela que lhe foi contar essa cabra. Ele viu... Ele viu... O quê? Viu-nos na tuba? Não. Sim. Sua grande maluca. Aposto que fizeste isso de propósito na vossa casa, na vossa cama. Ele fazia parte da fantasia. Eu, ela, eu. Ai, então o teu filho... O teu marido afinal também lá estava. Como é que é o homem daquilo pornográfico? Ai, afinal, é... Olha só. Mas vamos lá. Então, para a gente chamar essas pensilhas das mulheres do Enúncio... Olha lá. A Bala. O que você quer dizer? O que você quer dizer o Godot vem ou o amor do Chrisaying? O que você quer dizer? Ele deve ser interessante. Do que a gente quer dizer o Godot vem. O que você quer dizer? Obrigado.